O chão do mundo, o salão de férias, em cada parte, só nos caia a lere. Em cada parte, só nos caia a lere. E o que é o que é o que é? A chão do primeiro, a chão do primeiro. E o que é o que é? O que é o que é? O salão do primeiro, a chão do primeiro. O salão do primeiro, a chão do primeiro. O salão do primeiro, a chão do primeiro, a chão do primeiro. O salão 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 do primeiro.